Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de ontem eu abordei o assunto acentuação no chimbal em colcheia que era voltado para um público iniciante e hoje surgiu a oportunidade de fazer uma gravação no estúdio de um grande multi-instrumentista chamado Aldercy Souza e nessa ocasião eu pude registrar o momento da gravação nessa situação totalmente prática e real dentro do estúdio gravando vocês verão a importância que a acentuação no chimbal tem na música Então é isso pessoal, o vídeo de hoje é mais uma demonstração daquilo que eu falei ontem Então, ontem foi teórico e hoje vocês verão na prática Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Curta e compartilhe Um grande abraço e Deus abençoe Tchau 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 Tchau